Música Olá, muito bom dia pra você que acompanha a TVNBR nesse domingo, dia 3 de setembro e daqui a pouquinho nós transmitimos ao vivo pra você a cerimônia de troca da bandeira um dos eventos mais importantes dessa semana da pátria que antecede o dia da independência dia 7 de setembro e por falar em bandeira, a gente vai ver imagens agora feitas pela nossa equipe da bandeira nacional hasteada nesse másculo de mais de 100 metros de altura ela que é a grande estrela da cerimônia de hoje e cerimônia que vai ser protagonizada pela Marinha do Brasil a Força Armada desse primeiro domingo de setembro que vai fazer a troca da bandeira e ao meu lado o comandante Bruno Koshulinski vai comentar cada detalhe com a gente cada curiosidade dessa cerimônia muito bonita aqui na Praça dos Três Poderes bom dia comandante, bem-vindo à TVNBR bom dia Ana, bom dia a todos é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês acompanhando esta cerimônia tão importante pra sociedade brasileira que é a substituição da bandeira nacional e o dia tá lindo hoje, né? sim, céu azul, muito sol, um sol bonito, forte o vento também deixa a nossa bandeira ainda mais bonita nos céus de Brasília, céu azul sem nuvens sim, tremulante, olha, com suas dimensões grandes e comandante, conta pra gente que autoridades participam hoje dessa cerimônia bom Ana, fora as autoridades convidadas presentes teremos a participação do comandante do sétimo distrito naval contra o almirante Sérgio Natan Marinho Goldstein e do chefe do estado maior da armada o almirante de esquadra Luiz Guilherme Sade Guzmão autoridade que presidirá a cerimônia também contamos com a presença do público que já começa a chegar aqui à Praça dos Três Poderes se você que tá em casa, mora em Brasília quiser vir prestigiar esse evento cívico basta correr aqui pra Praça dos Três Poderes que ainda dá tempo, a cerimônia começa daqui a pouco às 10 horas da manhã e vai ter várias atrações e que tipo de atração a gente vai ter comandante hoje nessa cerimônia da Marinha? Boa Ana, teremos 21 tiros de salva de canhão teremos o canto do hino à bandeira com cantoras líricas do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil teremos uma apresentação particular da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais e algumas outras eventos Não dá pra contar tudo, né? Vamos guardar um pouquinho de surpresa pro nosso telespectador Bom, a gente também vai ter aqui a presença de escolas públicas do Distrito Federal tem escolas do Guará, de Sobradinho de regiões administrativas do Distrito Federal E vamos agora direto ali ao centro da Praça dos Três Poderes com o nosso repórter Ney Pereira que está ao lado do almirante Sérgio Goldstein que vai conversar com ele agora Muito bom dia, Ney Bom dia, Ana Gabriela Bom dia a todos Aqui ao meu lado direito está a banda dos Fuzileiros Navais e aqui comigo, como você disse, está o almirante Sérgio Goldstein que é o comandante do 7º Distrito Naval Comandante, das três forças armadas a Marinha é a mais antiga Qual que é a importância de estar participando de ser a responsável por esta cerimônia de troca da bandeira já nesta semana que é a Semana da Pátria Bom dia, bom dia a todos Eu gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande uma felicidade muito grande da Marinha estar aqui hoje organizando esta cerimônia A troca da bandeira ocorre neste local na Praça dos Três Poderes em Brasília Todo primeiro domingo do mês Mas em especial, nesta semana nós estaremos abrindo as comemorações da Semana da Pátria Então estamos muito felizes de estarmos aqui Agora, Almirante, o senhor já tem mais de 30 anos de carreira na Marinha O senhor deve ter participado de muitas cerimônias de troca da bandeira O que que torna uma cerimônia diferente da outra? Qual que é o diferencial de cada uma? Bom, hoje aqui teremos a troca da bandeira Ao som do hino nacional, o hino à bandeira Teremos o desfile militar E ao final a apresentação da banda marcial do Corpo de Fuseiros Navais Eu ressaltaria aos telespescadores A questão da banda marcial Que ela é realmente um aspecto muito importante E na apresentação ela realiza desenhos no solo Que poderão ser apreciados pelos nossos telespectadores E eu queria ressaltar também a presença de cinco escolas públicas do Distrito Federal Que estão conosco aqui compartilhando desse momento cívico O que é muito importante para os sentimentos de brasilidade É uma cerimônia aberta, toda a população está convidada a vir participar Sim, é uma cerimônia aberta Todos poderão vir participar conosco Ok, obrigado Almirante Eu volto com você Ana Gabriela Obrigada pelas informações Ney Bom, e a gente está aqui acompanhando tudo de pertinho E daqui a pouco a gente volta para transmitir ao vivo Toda a cerimônia de troca da bandeira Para você que nos acompanha aqui na TVNBR Até já Transcrição e Legendas por Quintena Coelho